Fala galera, como é que vocês estão? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Leonardo Haidt e hoje eu venho aqui trazer para vocês uma pergunta de um amigo meu, o Pablo. Ele perguntou para que serve o traje na natação. O traje são aquelas roupas de compressão, roupa comprida, bermuda, calça, enfim. Então, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e já te convido a se inscrever aqui embaixo. Se você gostou, no final deixa aquele joinha e qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo. Bora para o vídeo, depois da vinheta. Bom galera, então vamos lá. Eu tenho aqui alguns tipos de trajes que são meu particular. O traje não é a roupa de borracha, beleza? Eu tenho um vídeo de roupa de borracha que já faz um tempo que eu postei no canal comparando a roupa de borracha da Arena e a roupa de borracha do XR. Se você quer conferir, procura aqui no canal o que você vai encontrar. O traje, eu trouxe aqui algumas opções. Eu tenho uma bermuda, tá? Essa bermuda aqui é bem antiga. Ela é aquele tecido tipo papel. Ela já está até se desfazendo. Foi a minha primeira bermuda. Eu comprei ela em 2016. Paguei na época 120 reais. Ela é da marca Aquadovers. Hoje em dia, quem está fazendo desse tecido aqui, se eu não me engano, é a Fabiola Molini. Que no site dela tem esse material, tá? No site da Swint China também tem de revenda. Então essa é a bermudinha. Aí eu tenho também uma bermuda aqui da NYXI, tá? É uma bermuda mais brossa. Ela já é para treino também. Só que já não é para competição. Ela é mais para treino, tá? Com conforto, qualidade. É uma bermuda muito boa. Essas bermudas, elas podem ser usadas para quem não gosta de sunga. Então é uma ótima opção. Quem tem vergonha, tem muita gente que tem vergonha, tá? Ela é uma ótima opção. É bem colorida, bonito. Tecido bem gostoso. É um tecido parecido da sunga. Porém é uma bermuda. E aí eu tenho aqui os trajes de competição. Os primeiros shorts que eu mostrei competia na piscina, tá? E aqui eu tenho da arena. A calça da arena. Só a calça. Então ela é só a parte de baixo, tá? Pode ver que é um tamanho bem pequenininho, mas quando coloca no corpo ele estica. Então ela acaba servindo. Essa daqui, se eu não me engano, é número... Essa aqui é o número 28, tá? Eu uso 38, 40 de bermuda, calça. Então tem a calça. E tem o traje completo de águas abertas. Essa daqui também é de águas abertas. Não pode usar em piscina, tá? E o traje completo, que é o macaquinho, que eu já postei aí também falando um pouco dele. Então esse aqui é o traje de águas abertas da arena, tá? Aprovado pela Fina. Bom, enfim, tem diversos trajes no mercado, diversas marcas. Tem jaked, tem a arena, tem a Hammerhead, tem a Speedo, tem a Aquadovers, que agora acho que mudou. A Nix também tá com os trajes. Tem bastante marca que vem no traje. Claro que cada um tem a sua tecnologia própria. Enfim. E pra que que ele serve? Bom, a bermuda, ela é pra natação em piscina. Mas, claro que você pode usar em águas abertas. E ela é específica pra piscina. Então, tanto a bermuda, quanto a calça, quanto o traje completo da maratona aquática, eles são trajes de compressão, tá? Além de dar uma proteção pouca, mas dar uma proteção térmica melhor, ele, se for o traje com o peido ou a calça, vai te proteger de água viva, de qualquer coisa que bater, não vai entrar em contato direto com a sua pele. E tem a compressão. Essa compressão faz com que o músculo fique comprimido e o sangue consiga trabalhar melhor, circulando melhor, evitando algumas câmeras, sabe? Tem alguns benefícios que eu não ponho muito a fundo, mas sim, tem bastante benefício. Fora a flutuação, a proteção e essa parte fisiológica, ele também desliza a água, tá? Então, se eu pegar uma água e jogar aqui, vocês vão ver que ela não vai penetrar. Ela vai escorrer, ela vai bater e escorrer por fora. Então, na competição, a gente tá nadando pela água e ela tá deslizando, como se fosse um barco. A gente tá indo e a água passando pelo barco sem entrar, sem pesar. Então, ele é bastante legal e positivo. Dá sim diferença, tá? Quem procura rendimento, melhorar a performance. O traje, ele é super indicado, apesar de ser um pouco caro. Ele faz muita diferença pra quem compete, principalmente a galera do alto nível. Se vocês forem procurar nas Olimpíadas, todo mundo é trajado. A maioria é da Arena, que tá com a tecnologia mais avançada, mas tem outras marcas. A Vadox também tá entrando com o traje de águas abertas. Enfim, desses aprovado pela Fina, tá? Não tô falando de roupa de borracha. Então, o traje, ele traz diversos benefícios, desde só da bermuda até a calça ou o traje com velho. Se você tá procurando um rendimento, tá procurando melhorar tempo, com certeza você vai melhorar, isso eu te garanto. E tá procurando um desempenho melhor, uma resposta melhor fisiológica do seu corpo, cansar um pouco menos, porque você vai nadar com mais facilidade usando o mesmo esforço. Ou seja, por exemplo, se você faz 100 metros pra 1 minuto e 40, com o traje você vai conseguir, usando o mesmo esforço, 100 metros pra 1 minuto e 33, pra 1 minuto e 30. Então, pra vocês entenderem como ele faz diferença em uma prova de longa distância, a gente vai pensando nesses 7 a 10 segundos de diferença durante quilômetros, que no final vai dar alguns minutos, que vão ser bastante diferença aí pro segundo colocado da sua categoria, ou, enfim, pros demais competidores. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Pode deixar aqui no comentário, aqui embaixo. Enfim, é um vídeo rápido e meio explicativo aí sobre os trajes. Eu recomendo, se você tiver a oportunidade, compre, que vale muito a pena. Ou pode ser só a bermuda, que você já vai sentir muita diferença só com a bermuda, a calça ou o traje completo, se você for nadador de águas abertas. Beleza, galera? Então é isso. Até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Valeu!